Que bom nós estarmos juntos mais uma vez, é um privilégio a gente parar um tempinho diante da Palavra de Deus, para fazer uma leitura orante, uma escuta atenta e um desejo ardente no coração de aplicar essa palavra na nossa vida, no nosso cotidiano. É o programa Bíblia do meu dia a dia, é por isso que esse programa existe, para que eu e você juntos, meditando a Palavra de Deus, possamos dar passos muito concretos e avançados na direção da vontade de Deus. Vamos pedir o Espírito Santo para que Ele nos conduza no nosso estudo bíblico de hoje. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Senhor, enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos dar prosseguimento ao estudo bíblico do capítulo 25 do Gênesis. Eu queria que você pegasse aí a sua Bíblia, também o seu caderno. Vamos anotar, isso é muito bom, ajuda muito a gente a fixar. Então anota aí, Gênesis capítulo 25, versículos de 12 a 18. Gênesis capítulo 25, de 12 a 18. Vamos ler o texto bíblico e depois meditá-lo. Estes são os descendentes de Ismael, o filho de Agar, a escrava egípcia de Sara, dera Abraão. Estes são os nomes dos filhos de Ismael, em ordem de nascimento. O primogênito de Ismael foi Nabayot, depois Sedá, Adbeel, Mabsan, Masma, Duma, Massa, Hadad, Tema, Getú, Nafis e Sedma. São esses os filhos de Ismael e os seus nomes, de acordo com as aldeias e acampamentos. Foram 12 chefes de 12 tribos. Ismael viveu 137 anos e expirou. Morreu e foi reunir-se a seus antepassados. Seus filhos habitavam desde Évila até Sur, em frente ao Egito, na direção de Assur. Assim, Ismael estabeleceu-se em frente de todos os seus irmãos. Vemos de novo a fidelidade de Deus estabelecida. Deus é fiel. Nós precisamos acreditar nessa verdade. Isso não é só uma palavra jogada ao vento, não. Deus é fiel. Deus disse a Abraão que daria também uma descendência ao seu filho Ismael. Que era para Abraão ficar tranquilo. E o que Deus faz? Exatamente isso. E agora nós estamos conhecendo a descendência de Ismael. E essa descendência de Ismael, segundo os estudos, são os árabes. Os árabes fazem parte da descendência de Ismael. Então a gente vê aí, de vez em quando, tem os conflitos entre árabes e isaelenses. Então, a descendência de Ismael e a descendência de Isaac. Nós vamos entendendo esses conflitos desde lá. De toda essa problemática que nós já estudamos, já entendemos e acreditamos aí na promessa de Deus, no desejo de Deus, na vontade de Deus. E aí vamos ler aqui, versículo 12. E essas são as gerações de Ismael. Ou seja, aqui está o cumprimento da promessa de Deus. O filho de Agá, a escrava egípcia de Sara, dera a Abraão. E estes são os nomes dos filhos de Ismael, alistados segundo as suas gerações. O primogênito de Ismael foi Nabaiot, depois Sedá, Adbeel, Mabissan, Masma, Duma, Massa, Hadad, Tema, Getú, Nafs e Sédma. São esses os filhos de Ismael e seus nomes de acordo com as aldeias e acampamentos. Eles foram os doze chefes de suas respectivas tribos. Então, eles viviam num sistema tribal. E dentro desse sistema tribal, eram os filhos, a descendência de Ismael, quem liderava cada tribo, quem estava à frente de cada tribo. Ou seja, é importante que exista um líder de cada tribo. E esse líder faz parte dessa descendência do pai, de Ismael. Então, eles estavam liderando a cada uma de suas tribos. Doze tribos. Nós vamos ver depois as doze tribos de Israel, que vão ser descendentes de Isaac. Então, nós vamos percebendo que Deus vai estruturando todas as coisas dentro da sua vontade, do seu projeto. Agora, se há um desentendimento entre os ismaelitas e os descendentes de Isaac, não é obra de Deus. Aí é obra de vaidade, aí é obra de pensamentos humanos, de estruturas humanas, ou até mesmo de influência do mal. Mas Deus, Ele cumpriu uma promessa feita a Abraão, um homem fiel, justo, íntegro, na presença de Deus. Vamos ver aqui o versículo 17. O tempo da vida de Ismael foi de cento e trinta e sete anos. Depois expirou, entregou o Espírito, morreu. E foi o reunido ao seu povo. Os ismaelitas moravam desde Évila até Sul, em frente do Egito. Quando se vai a Sul, Ismael se estabeleceu em frente de todos os seus irmãos. Veja só. Ismael se estabeleceu em frente de todos os seus irmãos. É importante perceber aqui isso, não é? Esse processo de uma vida que foi sendo edificada, de uma vida que foi sendo construída, ali abençoado por Deus, gera filhos, organiza as tribos, toma posse daquela terra onde nós acabamos de ver e depois inspira. Eu queria falar para você disso. A nossa vida tem um início, um meio e um fim. E nós precisamos viver essa vida que Deus nos dá da melhor maneira possível, agradando a Deus. Eu e você somos chamados a agradar a Deus. Para um dia nós tomarmos posse da herança eterna que foi conquistada a preço de sangue para nós. Um dia também nós morreremos. Mas nós não podemos aceitar a morte do pecado na nossa vida. A morte do erro, da escolha errada. Eu e você precisamos entender isso. Existe uma morte espiritual que vai se estabelecendo pelo pecado mortal na nossa vida. Nós temos que entender que nós somos descendentes de Abraão. Nós temos que entender que nós fazemos parte desse povo da bênção. E essa bênção, ela se torna muito concreta quando a bênção se encarna, Jesus Cristo. A beira cá recebe um corpo. Essa bênção que vem nos abençoar, que vem pagar o preço do nosso resgate, vem trazer uma redenção eterna, Jesus Cristo. Ele vem nos justificar e nos salvar. Ele vem trazer vida. Ele passa pela paixão, que cabe ali a prisão, o julgamento, a flagelação, a condenação, a crucificação, a morte e a ressurreição. Então, essa é a obra da bênção que Deus estabeleceu para nós. E nós temos que escolher, caminhar nesta bênção, fazendo um caminho de vida eterna, começada aqui pelas nossas escolhas. Não escolher o pecado. Não escolher a morte, que é a consequência do pecado. Escolher sim a vida. E um dia, quando nós expirarmos, como expirou aqui também Ismael, nós recebamos a herança. Não de uma terra, não de ouro e prata, não de uma conta recheada de dinheiro ou de um nome. Mas recebamos a herança eterna. E para isso, nós precisamos fazer um compromisso de fidelidade para com Deus. Qual é a mensagem que a gente colhe hoje? Um dia, também nós morreremos, se Jesus não voltar nesta geração. Porém, a morte para um cristão é Páscoa. Passagem que é feita, acompanhada pelo Senhor que venceu a morte, Jesus Cristo. Ele, na cruz, venceu o pecado e o demônio. E na ressurreição, Ele venceu a consequência do pecado, a morte. Para herdarmos o céu, temos que romper com o pecado que gera a morte espiritual. E viver assim a vida de Deus, a comunhão com aquele que nos salvou. Mas, Padre, você falou da morte de Jesus, da ressurreição e a gente está no Antigo Testamento. O Antigo Testamento precisa iluminar a nós no sentido do novo, porque ele existe para falar de algo que vai acontecer. Então, a fidelidade de Abraão, a própria morte de Ismael, tudo isso precisa nos refletir, levar a reflexão também da nossa morte. E nós precisamos morrer fiéis ao Senhor, romper com o pecado, com aquilo que gera a morte espiritual e viver uma vida na graça. Esse é o chamado que Deus nos faz. Vamos rezar? Senhor, a palavra é muito concreta do apóstolo Paulo. Se com Cristo nós morremos, com Cristo nós ressuscitaremos. Mas, hoje, diante da morte de Ismael, da descendência de Ismael, que nós estudamos no texto bíblico, nós olhamos também para a possibilidade que um dia nós morreremos biologicamente. Mas, para nós vivermos uma vida na graça, nós devemos romper com o pecado que gera a morte, a morte espiritual. O Senhor venceu a morte, que é consequência do pecado, ressuscitando. E nós queremos viver essa vida ressuscitada já aqui e ainda não, para que um dia nós ressuscitemos com o Senhor. Por isso, conceda a mim e aos meus irmãos essa graça da fidelidade. Eu rompo definitivamente com o pecado. Eu não quero viver uma vida projetada para o pecado. Eu não quero experimentar a morte espiritual que o pecado traz. Mas, eu quero sim abraçar essa ressurreição, essa vida que o Senhor conquistou para mim e para os meus irmãos, e vivê-la com determinação, com integridade e com fidelidade. Me ajuda a fazer a sua vontade e ajuda os meus irmãos a experimentar essa grande graça do já e do ainda não. Já ressuscitamos com o Senhor. Mas, a nossa fidelidade, até o último dia, nos levará a ressuscitar definitivamente com o Senhor, na glória do céu e, no juízo final, receber o corpo glorioso como o Teu. Muito obrigado, nosso Senhor e nosso Deus. É o caminho que eu e você precisamos fazer. Romper com tudo aquilo que é morte, morte espiritual, aquilo que é pecado, e viver na graça dessa vida que Cristo conquistou para nós. E Ele vai dizer que Ele veio trazer vida e não é uma vida apequenada, não. Ele vai dizer que é uma vida em abundância. Deus abençoe você e a sua família. Nós encontraremos o próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Amém.